Antes de começar, se você quiser apoiar o Bielão, é só comprar qualquer produto na nossa lojinha. Tem chaveiro, camisa e adesivos. O frete é gratuito para todo o Brasil. O link da loja é bielatorta.com. Muito obrigado! Fala galera do X-Tuning, beleza? Tem uma piada norte-americana que diz que se você tiver uma caminhonete grande ou um carro muito chamativo, isso significa que você tem um baguete pequeno. E por ironia do destino, os japoneses tem alguns dos carros mais legais do planeta. E no vídeo de hoje, nós vamos ver juntos, alguns dos carros mais legais do Japão. Então já mete a voadora no gostei. E se ainda não for inscrito... Para começar, vamos falar de um japonês que ganhou o mundo, o Godzilla, não este. Este aqui, o Nissan Skyline GT-R. Se você não sabe por que esse carro ganhou o apelido de Godzilla, vai saber agora. Senta que lá vem a história. Nos anos 90, o GT-R, correndo para a Call Sonic, começou a dominar todas as corridas da sua categoria. Era impossível ultrapassar o foguete da Nissan. Em menos de um ano, todos os rivais desistiram e se retiraram das pistas. E por causa disto, o repórter fez uma matéria sobre as corridas, chamando o carro de Godzilla. Um pouco mais tarde, esse carro foi imortalizado nas telas dos cinemas em Velozes e Furiosos 2. Hoje eu arrisco a dizer, que esse é o carro mais desejado e amado no mundo. Afinal, é o carro do Brian. É o Brian. O segundo carro, pode ser considerado um rival do Godzilla, que vocês acabaram de ver. Deveria receber o apelido de AK-47. O Supra, um veículo esportivo da marca Toyota. Japonês equipado com muita tecnologia, com controle de tração e uma excelente capacidade de frenagem. O Supra foi inspirado no Toyota Celica. E acabou ganhando um valor tão forte, que depois de quatro gerações e mais de dezesseis anos do fim da sua produção, a Toyota decidiu investir alto no modelo da quinta geração. O Supra tem linhas suaves, mas o aerofólio que parece mais um varal de pendurar roupa, denunciava o que ele tinha embaixo do capô. Sentado no banco do carro, que tem esse lindo painel que envolve o motorista, você se sente dentro de um caça. E a velocidade deve ser bem parecida com o de um, como o de costume em um bom carro japonês. O Supra também deixou sua marca nos filmes. Esse carro é tão zica que deu benga no Toretto. E não se esqueça que o Toretto, dá a benga de ré com o carro pegando fogo. Bom, o próximo da lista, provavelmente vocês conheceram em jogos, ou sendo pilotado pelo RAM. O RX-7 é o carro do Drift, tração traseira em muita potência. Ele sobreviveu por três gerações. Apesar de não ser mais produzido, é muito comum vê-los nas ruas do Japão e dos Estados Unidos. Enquanto seu 1.3 gera algo em torno de 100 cavalos. O RX-7 com apenas 1.3 litros rende 260 cavalos. A explicação é simples. O Mazda tem um foderoso motor rotativo. O motor rotativo é diferente dos motores convencionais. Ele gera mais potência, tem menos atrito entre as peças que os motores com cilindros. E o RX-7 foi o carro que fez mais sucesso com este tipo de motor. Porém, ele consome muito mais combustível e tem uma durabilidade bem menor que um motor normal. Mas vem sendo aprimorado a cada dia. Quem sabe seu Uno 2050 venha com motor rotativo? Vai saber. O próximo carro é um japonês com um toque brasileiro. O primeiro esportivo da Honda, o NSX, que é conhecido como Ferrari japonesa. Após vencer o grande prêmio no Japão em 1988, nosso mestre Senna foi convidado pelos engenheiros da Honda para testar a nova máquina da marca. Mas nosso ídolo foi além. Ele apontou os defeitos que viu no carro. E a Honda correu para corrigi-los antes da apresentação para a imprensa mundial. Os engenheiros da Honda deixaram o NSX 50% mais rígido. Além disso, Senna ajudou a desenvolver as suspensões esportivas do carro. Ele tinha duas máquinas destas. Um vermelho na sua garagem em Portugal. E outro preto que ainda está com a família aqui no Brasil. Este carro tem duas gerações. A mais antiga foi de 1990 até 2005. Já a mais nova, é produzida desde 2016 até os dias de hoje. Agora é a vez do lancer Evo. Se a gente for falar de todas as versões deste carro, só vamos terminar amanhã. No início este carro era destinado apenas para a população japonesa. Mas após ver o sucesso das vendas do seu rival Subaru STI nos Estados Unidos, a Mitsubishi resolveu exportar o seu foguete para a América do Norte. O carro é tão fodelão que precisava de um limitador de potência para respeitar as leis dos países. Apenas no Reino Unido, ele usava 100% da sua capacidade, atingindo até 450 cavalos. Em 2015, infelizmente, a Mitsubishi encerrou a produção do Evolution. E passou em apostar em carros fáceis de comércio e veículos elétricos e híbridos. O próximo carro é pra você que quer ter uma empresa. O empresa nasceu em 1992 e é fabricado até hoje pela Subaru. Ele passou por 5 gerações. E com sua tração integral passa por maioria dos obstáculos na sua frente também. Acho que nem precisa falar nada desse aerofólio, que mais parece uma mesa de jantar. O empresa é o dono daquele motor boxer que os BR costumam adaptar em Fusca e Brasília encapitados. Este carro também roubou a cena no filme Baby Driver. Eu recomendo pra quem ainda não assistiu. Agora vamos ver o Lexus LFA. A Lexus é a divisão de veículos de luxo da Toyota no Japão. O LFA foi criado para bater de frente com gigantes, como Ferrari, Porsche ou R8 da Audi. Este carro foi um dos destaques no Salão do Automóvel de São Paulo. Foram produzidos apenas 500 no planeta. O motor V10 foi preparado em parceria com a Yamara, quando a Toyota ainda fazia parte da divisão de Fórmula 1. E pelo barulhinho do motor, dá pra ver que o negócio é encapetado mesmo. O que é 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 a ser uma coisa de chives. Sim, o que é que é que é que é a música? E aí, já sabe qual é o próximo? O S2000 é um carro produzido para comemorar o aniversário de 50 anos da Honda. É um conversível de dois lugares com teto elétrico dobrável de vinil. E para você que gosta de carro automático, este aqui não era para o seu bico. Ele só vinha com caixa de velocidades manual com seis engrenagens. Como todo Honda de respeito, o S2000 foi feito para trabalhar com seu VT-CAM em altas rotações. A linha vermelha do conta-giro só começa em 8.800 RPM e cortava o giro em 9.000. Acima dos 6.000 giros, entrava em ação o comando duplo variável, que alterava completamente a admissão e escape, queimando o combustível com muito mais eficiência. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. E se ainda não for inscrito, se inscreve para receber os vídeos novos. Comenta aí também qual carro japonês você mais gosta. Valeu, falou!